Eu creio no poder, as mãos que se levantam, eu creio no poder, a oração, poder fazer problemas para Deus, entregar as problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, Deus e mãos, pois eu creio no poder, a oração. Eu creio no poder, a oração. Eu creio no poder, a casa viva no altar, incenso misturado a oração. Quando o anjo obedecer, a primeira vai provocar, Deus vai obter o céu até o mar. Abençoar minha família, minha casa, Deus e mãos, pois eu creio no poder, a oração. Abençoar minha família, minha casa, Deus e mãos, pois eu creio no poder, a oração. Abençoar minha família, minha casa, Deus e mãos, pois eu creio no poder, a oração. Abençoar minha família, minha casa, Deus e mãos, pois eu creio no poder, a oração. Abençoar minha família, minha casa, Deus e mãos, pois eu creio no poder, a oração. Abençoar minha família, minha casa, Deus e mãos, pois eu creio no poder, a oração.